Jantar da nova confraria hebraica. É agora no Hebraica News na TV. Hebraica News na TV, aqui na sede Bonfim, para acompanhar a inauguração da nova confraria hebraica. Olha só que legal! No sábado do dia 29 de agosto, o jantar inaugural da nova confraria hebraica reuniu membros da diretoria, sócios e representantes de entidades ligadas à comunidade judaica e ao bairro Bonfim. O presidente Joel Friedman destacou a importância do evento. Com certeza, estamos começando um trabalho de jantares, começar uma confraria aqui na hebraica, uma coisa importante que está faltando um pouquinho e tenho certeza que vai ser muito gostoso para todos que estiverem aqui com a gente e certamente os próximos jantares, você que está com a gente, vai nos acompanhar. Legal! Hoje é a inauguração, é o lançamento dessa nova confraria da hebraica. Como é que é essa nova confraria? O que as pessoas vão poder conferir a partir de agora aqui? Boa música, boa companhia, dança, um pianista bem legal que vai ter também. E mais importante que tudo, desfrutar da companhia um do outro com comida de altíssima qualidade, com preço especial, coisa para a hebraica mesmo, coisa especial. Olha, acho que vai ser uma coisa que o pessoal vai curtir bastante mesmo. É legal ver essa integração social aqui na hebraica, numa noite de sábado, né? Tanto para sócios como para não sócios que podem se tornar sócios a partir de um evento tão legal, tão grandioso como esse, né? Com certeza. Quando a gente pensa em clube, a gente pensa muito mais do que paredes, do que chão, a gente pensa em eventos, festas, ou principalmente lugares que as pessoas possam se encontrar, que possam curtir, que possam fazer novos amigos, que possam rever os amigos. E esse é o objetivo da hebraica, e esse é o objetivo desse evento, que com certeza está sendo atingido. Legal, Joel. Muito sucesso cada vez mais para a hebraica e para esse evento maravilhoso aqui. Muito obrigado. Vamos curtir o evento juntos. Hebraica News na TV. Fica aí. A Associação dos Amigos do Bairro Bonfim e o jornal Fala Bonfim também marcaram presença através de seus principais representantes. Carlos Randazzo, presidente da Associação dos Amigos do Bairro Bonfim, o que dizer desse evento, que também é uma integração de diversas entidades aqui do bairro, né? Olha, um belo evento maravilhoso, um evento que resgata a história do bairro, a história da própria hebraica nos bailes antigamente de Porto Alegre. E isso vem, sabe, Marcos, de encontro com resgates que a gente vem fazendo dentro da nossa Associação, né? Associação dos Amigos do Bonfim. Num período que, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre está com a proposta de nos tirar do nosso bairro, o bairro Bonfim, três quarteirões. Então nós estamos perdendo uma parte histórica do nosso bairro. E é muito... isso nos tem deixado muito preocupados, pois a Prefeitura não tem acolhido as nossas intervenções. E, Marcos, novamente eu venho a parabenizar a hebraica, a administração do Joel, por esse belo evento. E pela possibilidade de participar dentro desse evento a comunidade. Isso é maravilhoso. Legal. Falando um pouco mais sobre a Associação, além disso que tu falou, o que mais está em pauta? Fala um pouco mais da Associação, há quanto tempo ela existe, enfim. Bom, a nossa Associação, ela já existe há mais de 20 anos. Ela é uma Associação que ela visa integrar não somente os moradores do bairro Bonfim, mas como amigos do Bonfim, ela integra moradores, comerciantes, usuários do bairro, pessoas que vêm para o nosso bairro para praticar esportes. Nós temos também os empregados de diversos setores que trabalham e vivem nesse bairro. Então nós temos gente de todas as categorias, ainda com toda a integração que tem a parte social desse bairro, a parte cultural muito importante, porque nesse bairro ele é tido como um dos bairros que lembra Porto Alegre, em músicas, em peças teatrais, e sempre fazendo um resgate não só da história de Porto Alegre, do Brasil, como de outras épocas tão deploráveis que nós vivemos. Legal, Carlos. Eu queria te agradecer aí a tua vinda. Um bom jantar e muito sucesso aí nas empreitadas da associação. Obrigado e olha, que todos fiquem convidados a entrar no nosso site, amigosdobonfim.com.br. Procure no Google que você vai nos encontrar. Muito obrigado. Legal, obrigado. Hebraica News na TV, fica aí. Milton Gerson aqui com a gente. Milton, um lançamento da nova confraria aqui da Hebraica. O que dizer desse evento aqui de integração da comunidade judaica, sócios e não sócios da Hebraica? Ah, eu tenho que dizer que é perfeito, né? Porque eu acho que já era o momento, né? A Hebraica passa por um processo de revitalização, né? De modificação em toda a sua estrutura física, de qualificação dos seus espaços, né? E na parte esportiva, principalmente, isso já vinha sendo uma grande vitória da administração do Joel, dos demais diretores do clube. E agora a parte social também, iniciando essa fase de recuperação e de retomada de um espaço, de uma tradição, né? Que sempre teve de grandes eventos, né? Não só para a comunidade judaica, como para Porto Alegre. Legal. O Jornal Fala Bom Fim comemorando 15 anos, né? A gente até conversou contigo alguns programas atrás. E com certeza vai ter uma divulgação no Jornal, né? Esse evento de hoje. Com certeza. Vamos fazer a divulgação, porque é importante para o bairro, é importante para a nossa região, né? A Hebraica é parceira, o programa e o clube são parceiros, na verdade, do Fala Bom Fim. E para nós é extremamente gratificante não só estar presente, como fazer parte desse processo, divulgando e incentivando, né? Incrementando esse evento junto à comunidade. Legal. Milton, obrigado. Sucesso para a Hebraica, sucesso para o Fala Bom Fim. Afinal de contas, a gente é uma coisa só, né? Isso aí. Sucesso para todos nós. Legal. Hebraica News na TV. Fica aí. A rainy night in Georgia Say that rainy night in Georgia The Lord is just raining All over the world, baby That's the way I feel the night is raining all over the world Look at him Boa música, cardápio diferenciado e integração social, Foram os principais ingredientes da confraria, que passará a ocorrer todo mês na sede Bom Fim da Hebraica. Fábio Hutz, o que dizer desse evento, dessa integração que está acontecendo aqui hoje? Eu acho que é bem importante esse tipo de evento que a Hebraica está começando a implementar justamente para unir as pessoas, para trazer as pessoas em um ambiente diferente, para que possam conversar, possam se distrair, para que possam conviver em comunidade, conviver com as pessoas que às vezes as pessoas não têm oportunidade de encontrar no dia a dia. Então acho que é bem legal essa oportunidade que a Hebraica está trazendo para os sócios e para os não sócios, para a comunidade em geral do clube. Com certeza. Então fica ligado aí. Todo mês vai ter essa confraria aqui e você pode vir aí no próximo para aproveitar tudo o que está acontecendo aqui hoje. Fica ligado aí. Fabão, obrigado. Hebraica News na TV. Fica ligado aí. Fica ligado aí. A lista de Schindler é um filme norte-americano de 1993 que conta a história de Oscar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de mil judeus durante o holocausto ao empregá-los em sua fábrica. O filme foi dirigido por Stephen Spielberg e escrito por Stephen Zylian, baseado no romance Schindler's Ark, escrito por Thomas Kennelly. É estrelado por Liam Neeson como Schindler, Ben Kingsley como Itzhak Stern, o contador judeu de Schindler, e Ralph Fiennes como Amon Gott, o oficial da SS. O filme foi um sucesso de bilheteria. E recebeu nada menos do que sete Oscars, incluindo o melhor filme e melhor diretor. Em 2007, o American Film Institute elegeu a obra como o oitavo melhor filme americano da história. É considerado pela crítica especializada como um dos melhores filmes já produzidos. O que difere a lista de Schindler de tantos outros filmes sobre o holocausto nazista é o caráter profundamente humano e realista que os realizadores conseguiram imprimir a obra, até mesmo ao retratar o monstruoso líder do campo de concentração, Goethe. Apesar de ser o herói do filme, Schindler é mostrado como um empresário ganancioso e sem escrúpulos, que enriqueceu se aproveitando da guerra e do fato de que podia usar judeus em sua fábrica, pagando menos. A princípio, ele mantém-se afastado dos horrores que acontecem à sua volta, mas vai gradativamente sensibilizando-se até o ponto de sentir-se obrigado a agir em favor dos oprimidos. A lista de Schindler é uma dica do Hebraica News na TV. A lista de Schindler é uma dica do Hebraica News na TV. A lista de Schindler é uma dica do Hebraica News na TV. Shalom. Estamos finalizando um ciclo lunar, o ciclo do mês de Elul, um ciclo na qual espiritualmente experimentamos uma aproximação única com a divindade. Essa aproximação se dá exatamente porque nós podemos influenciar a semente da vida. O Rosh Hashanah nada mais é do que uma nova semente da criação que começa o seu trabalho para poder escrever os nossos próximos seis meses. Nós entramos num mês intenso de trabalho espiritual para reescrever a nossa vida de uma outra forma. E nessa nova viagem a pergunta que fica é você quer levar o mesmo conteúdo na sua mala de viagem? O mês de Elul que está finalizando é a nossa oportunidade de abrir a mala e tirar aquilo que não nos serve, aquilo que está pesando. Mas é preciso abrir a mala e olhar e realmente retirar. Para começar a fazer essa nova viagem da nossa vida, essa nova oportunidade que todos nós temos de reescrever a nossa vida a partir então de Rosh Hashanah, os dez dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, Sukkot, Shemini Yatzeret e Simchat Torah. Nesse mês nós temos cinco festas especiais e fundamentais para construir o nosso destino. É a nossa grande oportunidade de mudar a nossa vida e mudar o nosso destino como humanidade. Shana Tovah a todos. Gostaria de desejar a toda a comunidade judaica de Porto Alegre e amigos um Shana Tovah Umetukah, que seja um ano com muita alegria, com muita coisa boa e com muito sucesso. Aqui na Hebraica nós tivemos muitas realizações nesse ano que passou. Tivemos o novo piso do Bar aqui da sede Bonfim, tivemos a reforma da calçada, do estacionamento também da sede Bonfim, tivemos a construção do Moa do Ano, área de recriação na sede Petrópolis e também tivemos o novo forro com iluminação especial no salão pequeno da sede. A Hebraica cada vez cresce mais e temos muitos novos projetos para o ano que vem, sempre para que você que está sempre com a gente possa aproveitar cada vez mais esse clube que é de todos nós. Um Shana Tovah Umetukah. Um Shana Tovah Umetukah, Um Shana Tovah umetukah. Um Shana Tovah umetukah. Música O compositor e guitarrista Lou Reed, uma das maiores lendas do rock mundial, era judeu. Falecido em 2013, aos 71 anos, por complicações no fígado, Lewis Allen Reed nasceu em uma família judia de classe média no Brooklyn, Estados Unidos. Música Foi o principal compositor da banda Velvet Underground e o maior poeta punk do rock. Tornou-se famoso por canções como Walk on the Wild Side e Perfect Day. Pegue um punhado de atitude nova-iorquina, junte outra pitada de humor, ironia e sarcasmo. Misture com a memória do holocausto e acrescente política de esquerda e justiça social. Atice descontentamento juvenil, status de outsider e rejeição dos pais e dos valores da sociedade. E você terá os ingredientes de um movimento. No início dos anos 70, sua expressão musical se transformou no punk. Essa é uma breve história do punk, escrita por Bonnie Rosenstrock, no site The Villager. In a movie too, and then home It's such a perfect day I'm glad I spent it with you Oh, it's such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on De acordo com Stephen Lee Bieber, em seu livro A História Secreta do Punk Judaico, o punk foi o mais judaico dos movimentos do rock, promovido por Lou Reed, junto com artistas de origens semelhantes, como Joy e Tommy Ramon, Jonathan Richman, o guitarrista de Patti Smith, Lenny Kay, entre outros. Escrevendo sobre o fenômeno, o escritor Saul Austerlitz sugeriu que o novo judeu do punk foi inspirado em partes iguais pelos guerreiros do exército de Israel, os super-heróis de histórias em quadrinhos, escritas por uma geração anterior de artistas judeus, e uma repulsa instintiva aos excessos musicais contemporâneos. Após a saída de Reed, da banda Velvet Underground, começou uma carreira solo em 1972, sendo conhecida por sua voz inexpressiva diferenciada, letras poéticas e de crítica social, abordando a pobreza, entorpecentes e a desigualdade social. Lou Reed foi um sionista. Cantou contra a colaboração imoral dos meios de comunicação na propaganda palestina e contra os direitos dos antissemitas. Dizia não ter nenhum deus além do rock'n'roll, mas suas raízes judaicas e o apoio a Israel significavam muito para ele. Era visitante frequente de Israel, atuou pela última vez em Tel Aviv em 2008, e a sua tia e muitos primos vivem em Haifa e em outras cidades israelenses. Dizia não ter nenhum deus. O terceiro e último dia do Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, foi também o terceiro dia consecutivo de confrontos entre palestinos e policiais israelenses na esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. Desde o último domingo, homens encapuzados permanecem na mesquita de Al-Aqsa para protestar contra a visita de judeus ao local, levando as autoridades israelenses a mobilizar centenas de policiais para desalojá-los. Os palestinos temem que Israel imponha uma divisão do local santo, de manhã para os judeus e à tarde para os muçulmanos. O chefe negociador palestino Saeb Erekat diz que o plano do governo israelita é criminoso e tem como objetivo dividir a mesquita Al-Aqsa. 26 palestinos e 5 policiais ficaram feridos nos confrontos. A esplanada das Mesquitas é o terceiro lugar santo do Islã, mas também o local mais sagrado do judaísmo, que o designa como o Monte do Templo. A Hebraica é sempre um grande parceiro, né? A Hebraica é sempre de portas abertas. Particularmente gosto muito da Hebraica, do clube. A Hebraica também é uma grande parceira da comunidade judaica. Eu quero cumprimentar vocês da Hebraica pelo programa. A comunidade precisa da tua força na Hebraica. A Hebraica está acontecendo muita coisa legal. A gente faz seder de pesar na Hebraica. Lá de Petrópolis eu vou bastante, sempre nos apoiando aí, Joel. A gente sempre faz jantar da Kutsada, Kutsashnath. A disponibilidade da Hebraica em todos os eventos. É um futebol feminino que está acontecendo toda semana. A Hebraica está sempre presente em muitos eventos que a gente faz. Jogar futebol toda semana, piscina do verão. Sendo barato e baita no parceiro nesse nosso trabalho aí. Esse trabalho é importantíssimo a ti, pelo trabalho na Hebraica. E sempre que a gente precisa, a gente pode dizer Hebraica. A sede, as suas áreas comuns e toda a sua infraestrutura. Tem futebol semanal lá, que dá para ir todo mundo jogar futebol e se divertir. Eu, particularmente, comecei a jogar futebol na Hebraica nos domingos, agora. Por esse canal que criaram aqui, que está se constituindo uma referência para a comunidade. Sou sócio. Recomendo todo mundo seja sócio, é só 20 reais para os jovens. Eu acho que a Hebraica, ela está no ponto central da nossa comunidade, histórico e emocional e espiritual. O clube está super aberto a novas atrações. E eu acho que é assim que tem que continuar. Então, eu espero que cada vez sejam coisas novas para a gente conseguir se envolver, né? O clube disponibiliza várias coisas e, tipo, quem quiser criar novas atividades ou promover coisas, é só falar comigo, falar com o pessoal da diretoria para promover a atividade. Transcrição e Legendas Pedro Negri